Tropas liberadas Demacia esqueceu o preço da guerra Eu não Andar descalça sentindo o som é uma verdadeira dádiva Minha sombra consome a luz da minha irmã Há trevas em todo o mundo Até em você Você descobrirá Do que é que ele não está Sofra ou não Encarna nada Entendo como meus inimigos se sentem É prudente ter medo Resista a isso Os que julgam condenam a si próprios Não fuja da sua sombra Revite a dor E sofra mais Traço meu destino E aí E aí E aí E aí E aí Batalhas despertam tantas emoções. Eu fui traída uma vez, nunca mais. Eles não estão preparados para a minha escuridão. Vou te mostrar o que é caído. Vamos lá. Vamos lá. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. A minha permanece aberta. Você me inspira. A minha permanece aberta. 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 Já passei por coisa pior. Antes eu tinha encanto, agora eu tenho dor. Não deixarei a terra que me fez quem sou. A barricada vai cair em breve. O que restou do meu coração ainda bate. Somente quem se ama tem o poder de esmagar seu coração. Minhas águas estão acorrentadas. Mas minha alma é muito ruim. Não se pode quebrar uma alma de esposa. Não se pode quebrar uma alma de esposa. Não se pode quebrar uma alma de esposa. O que é isso? O que é isso? O invocador foi reconectado. 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 O reflexo da verdade é amedrontador. O invocador foi reconectado. 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 Com as asas presas e os pés no chão, eu luto contra falsas promessas de ordem e justiça. Fonectada 08123 Eu escolhi minhas correntes. Só a morte pode me libertar. E eu, sou o mortal. 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 E eu, sou o mortal.